Boas pessoal, eu sou o Gido e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome Malta. Hoje, como vocês podem ver, trago-nos aqui um vídeo novo da nova coleção Turbo Atex da Fórmula 1 de 2021. Como vocês podem ver, trago-nos aqui esta coisinha boa, esta coisinha boa quando passava nem se era lá aqui em Portugal, que é o Multi-Pack. E eu agora estou aqui a reparar que eu posso ter a sorte de encontrar uma carta aqui, porque só existe uma em todo o mundo, mas isto não vai acontecer. Bem, hoje estávamos aqui este produto que a Topps me enviou. Já agora, se vocês não viram a abertura do Sardar Peck, eu vou deixar aqui no canto superior direito. Passem lá. Eu acho que a coleção está ainda melhor que a do ano passado. A coleção está mesmo muito, muito bacaninha. Vamos também fazer o update do nosso arquivador. Eu acho que em todos os vídeos desta coleção vou fazer o update do arquivador. Se vocês acham que é uma boa ideia, não esqueçam de deixar aquele mega like e comentarem aí embaixo que sim. Gil, a gente quer entrar um update em todos os vídeos da Turbo Atex. Eu sei que este tipo de vídeos pode não ficar tanta gente na comunidade de Chromos, mas eu sei que quem vira este vídeo é porque gosta mesmo de Fórmula 1. Por isso eu quero saber para ti, que és fã de Fórmula 1, quem é o melhor piloto neste momento da Fórmula 1. Malta, já estamos aqui no nosso staminazinho com o Multi Pack. Tem então um preço de 4,99€ e inclui então 25 cartas mais a edição limitada do Lewis Hamilton. Portanto, cartas paralelas de rookies em saquetas afortunadas, com sorte. Mesmo que vamos ter alguma sorte, obviamente. O que eu estava a ler há pouco era isto, que nós então podemos ter a sorte de ter estas paralelas. São numeradas até 99, 50, 25, 10, 5 e clara dourada, que é um santo grau. Uma de uma. Isto aqui, para quem pode não ter uma noção do que isto seja, é basicamente cartas numeradas. São cartas que foram empresas com, digamos, um limite em todo o mundo. Ou seja, estas cartas aqui vermelhas, as roxas, só existem 5 em todo o mundo. 10, as negras, 10 em todo o mundo. Laranjas, 25. Nemoradas, ok, devem ser roxas, 50. E azuis, 99. Era muito fixe, era, mas... Vamos ver, não acredito muito, mas nunca se sabe. Vamos lá ver. Já agora, vamos ver aqui os rácios, malta, que ainda não vimos. São 259 cartas para colecionar, 200 cartas normais, 20 cartas holográficas brilhantes, 1 a cada 2 saquetas, 18 com efeito espelho, 1 a cada 2, 12 cartas brilhantes, douradas, 1 a cada 3.2, 2 saquetas, 4 cartas arco-íris, 1 a cada 11, e 5 cartas de ouro delimitadas, 1 a cada 22 saquetas. Vamos lá ver o que é que nos vai sair aqui. Ok, isto deve ser como nos jogar. Vamos ver assim. Vamos ver assim, que acho que é, 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 é... É, existe mais... Mais suspense, vamos lá ver. Primeira... Aliás, vamos ver assim. Primeira carta, temos aqui o Charles Leclerc, o piloto da Ferrari. Ok. Depois, temos aqui a se poderia do Ural Kali. Estas cartas estão muito bacanas. Eu não me disse o que era, mas o que isto me faz lembrar, E digam-me também a vocês, é uma das capas do grande turismo. Não sei qual, mas isto faz lembrar, tipo, a capa do grande turismo. Depois, temos aqui David Brivio, o Racing Director, neste caso, da Alpine. Alpine, não sei como é que se pronuncia. Depois, temos o Stroll, Quality Qualifier, o piloto da Aston Martin. Depois, temos aqui isto aqui, a quem é daquelas equipas? Ok, a equipa da Fórmula 2, a equipa de quem? MP Motorsport, com o Zendeli e o Vetsure. Depois, mais uma equipa da Fórmula 2. Desta vez, desta vez, da Prema, com o Schwarzman e o Piasteri. Vou mover, vou mover. E a Yellow Flag, ok, as cartas estratégicas são aquelas que... É aquela tipo que... Ah, tipo, não me interessa, é fixo para terminar uma coleção, mas... Nas aperturas não dá muita pica. Próxima cartinha. Temos, ok, mais uma live action, neste caso, do Lewis Hamilton, Fórmula 1 British Grand Prix. E depois, estes supostamente são as cartas especiais. Vamos lá ver. Temos Charles Leclerc, Race Superstar. E as cartinhas são muito fixas. Eu gosto muito de escrever Superstar, como vos disse aqui, estes números estão muito, muito bacanas. E depois, temos aqui o... Sério? O Fernando Alonso? Porquê, pá? Porquê que me saia a mesma limitada? Já o ano passado foi a mesma porcaria. Saia-me uma limitada nos packs. Podia nem ser outra cara qualquer. Mas nem... Podia nem ser uma limitada. Mas saia-me outra vez o Fernando Alonso? É, pá, sério. Não me curto nada isto. Desiludido, malta. Desiludido. Podia ser outra limitada, malta. Oh, como é que é possível? Vamos lá ver se temos que ser mais fortes aqui nesta. Temos para já aqui o Pierre Egasli. É assim que ele se chama? Não sei. Da AlphaTauri. Aqui uma Ruchi Flashback. Depois temos aqui... Oi, estas daqui não... Isto daqui é do quê? Será que é tipo a me mostrar a capa? Fazerá fazer tipo um desenho? Provavelmente sim. Depois temos aqui outra vez o Pierre Egasli. F1 Speedster. Aqui é uma carta que é... Ural Kali. Ah! Ok! Agora já percebo tudo. Apesar de que a carta era só assim. E se fosse só assim ficava fixe? Mas pronto, isto vai fazer tipo um desenho. Ok. Sim, senhor. Por aqui. Depois temos aqui exatamente... Isto vai fazer tipo um desenho. Estão a ver? Temos aqui dois pilotos. Este aqui acho que é o... É o Mazelino ou Mazipino. Nem sei o nome dele. É o Mazepino, exatamente. Temos aqui F1 Duo. Ural Kali. Depois o George Russell. Da Williams. Temos aqui outra carta da introdução. Carta número 8. Por favor. Por favor. Temos... Isto aqui é o quê? É... Lap Master Runner Up. Top F1 Awards. Ok. Eu não sei se as cartas são difíceis de sair. Mas temos aqui então o Valtteri Bottas. Aqui da Petronas. Ok. Muito fixe. Até pensava que isto aqui era limitado. Mas não, não é. Está muito bacana. E a nossa última cartinha é uma... Supreme Skill Top Speed. O Lance Troll. E as cartas douradas também, malta. Estão... Muito bacanas. A coleção em si em termos de variedade. E de cores e design. Por mim está muito, muito fixe. É o que eu digo... A Top saída em termos de futebol não fez... Às vezes estas coisas. E agora parece que vai mudar quando há a coleção da Champions League. Vamos lá ver. Mas esta coleção aqui da Fórmula 1 está qualquer coisa de espetacular, malta. Está mesmo muito bacana. E agora vamos aqui ver então a carta de edição limitada do interior. Porque a gente já sabe qual é que é, não é? Deve ser esta aqui. Acho sim. Vamos ver então aqui. Temos aqui a equipa do F1 Team Duel. George Russell e o Lati. Depois Live Action. Valtteri Bottas. Aqui o Fórmula 1 Russian Grand Prix. Depois mais uma carta de introdução. Temos um F1 Speedster. O Ntsunoda. Ntsunoda. Ok. O Carlos Sainz. Aqui o piloto espanhol. E claro então a nossa edição limitada. Lewis Hamilton. Nesta abertura temos então duas edições limitadas. A do Hamilton e a do Alonso. Alonso que a gente já tinha. Vai ficar então para a nossa... Acho que é a nossa primeira a repetir a malta. E ela é uma edição limitada. Agora. Vou apenas dar aqui uma organizaçãozinha. Para a gente ter então as cartas no nosso arquivador. E bem. Já está aqui tudo organizado. Já estamos aqui então no nosso arquivador. E vamos começar então aqui a pôr as nossas cartinhas. Bem. Aqui eu pôs exatamente cartas do puzzle. Agora é que eu ouvi. Pôs a carta número 3. A carta número 8. E a carta número 9. Vamos aqui já passar para o número 56. As cartas que vocês estão a ver aqui são as cartas do Starter Pack. Que eu tive que organizar. Isto não vem aqui com a numeração aqui em cima. Para isso tentar sempre contar. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pronto. Já estão a ver a história. Ora bem. 56. 56 vai ser aqui. Ok. Carlos Sainz da secuderia da Ferrari. Depois o 66. Vê se temos aqui alguma coisa para nos orientarmos. Ora bem. 0,57. 60. 63. 66. Eu sei que é um certo ponto. Eu vou me enganar. Vou aparir uma carta errada. E vai ficar tudo desorganizado. Bem quase. Já me aconteceu em algumas coleções. Que não tinham a numeração aqui em cima. E foi uma carga de trabalho. A Gasly. O Tsunoda. Esquisto são os Speedsters. Agora temos uma coisa para nos orientarmos. 87. Sim senhora. Temos aqui então o Mazepin com o Mickey Schumacher. Depois 89 vai para aqui. mas basicamente é a ser a equipa da Uralcali aqui, digo eu ok, está feito depois 93 aqui o George Russell o piloto da Williams 96 aqui o Russell com o Latifi depois a carta número 100 não engana vai ser aqui os pilotos de Fórmula 2 115, ora bem o 10, 11, 12, 13, 14, 15 139 vamos avançar aqui um bocadinho vou colocar já aqui alguma coisa 43, 2, 1 é aqui isto enquanto a coleção não estiver bem composta vai ser uma carga de trabalho estou-vos já a avisar depois 147 é aqui 47, 48 ok depois temos aqui o Lance Stroll Quality Qualifier 163 163 vai tocar aqui ao pé do Verstappen o piloto holandês teve aquela polémica agora com o Hamilton já agora, diga-me, o que é que acha que teve razão? o Hamilton ou o Verstappen? eu acho que foi o Verstappen acho que eu, não sei que pouco percebo de Fórmula 1 depois temos aqui então uma Rookie Flashback 179 183 182 181 aqui 188 ora bem 3, 4, 5, 6, 7 8 aqui o Brivio David Brivio Italiano depois 197 ora bem 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 aqui 197 Yellow Flag e depois vamos avançar aqui bastante 216 ora 11 12, 13, 14, 15, 16 como vocês podem ver temos aqui então o Richard, o Stroll estas cartas até agora são as mais bacanas são as que eu mais gosto 234 aqui não temos mais nada ora bem 17 ora 17 20 23 26 29 32 34 é aqui 35 38 41 41 44 47 50 é aqui o Lance Stroll a ser aqui ok e depois aqui as duas limitadas Alonso já temos Hamilton também já temos eu pus aqui nas últimas pus aqui o Alonso porque isto aqui estava torto vou colocar aqui também o Hamilton o Hamilton sempre relato do Hamilton obviamente e vou colocar aqui o Alonso temos aqui tanto espaço não é e bem para já é assim que está a minha coleção espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aquele mega like um grande abraço meu para vocês todos mesmo todos que estão a esse lado fiquem bem fiquem por aí stay there stay tuned and see ya e aí Legenda Adriana Zanotto